Oi gente, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou o Romir e você está na Romir Playhouse. E hoje eu vou explicar um jogo que eu e o Robert Coelho fizemos juntos, que é a Ludus. Ludus é um jogo print and play que a gente está colocando à venda no site da Grok, com a ajuda da Grok. O Luiz é que fez o design gráfico e a capa foi feita pelo Diego Sá. E por que essa pessoal toda se reuniu? Justamente por causa da iniciativa Amigos da Ludus. A Ludus é o bar mais antigo de jogos do Brasil, que fica em São Paulo, e devido à pandemia ela está com grandes dificuldades financeiras. Então a gente reuniu esse time inteiro aí para a gente fazer um jogo e colocar a venda no esquema pago o quanto você quiser para auxiliar a Ludus, porque as vendas vão ser revertidas em auxílio para a Ludus, tá bom? E hoje eu vou explicar para vocês como é que se joga Ludus. E do que trata Ludus? Ludus a gente pegou e fez um jogo então que tinha temática de arrumar prateleiras da Ludus Luderia. Você é um arrumador de prateleiras, você está tentando arrumar os jogos de seis categorias, categorias e de vários tamanhos diferentes nas prateleiras da Ludus. Então é um jogo de Row and Write, você vai rolar dados e desenhar, objetivando a melhor ordenação ou a melhor organização das prateleiras da Ludus. Então acabou sendo um jogo temático até para a Ludus, tá bom? Então vamos lá dar uma olhadinha no jogo? Bom, Ludus, como eu falei, é um print and play, então você vai pegar e comprar no site da GROC essa folha aqui, que vai vir a folha, e eu tenho um plástico aqui embaixo só para não riscar a mesa, vai vir a folha, cada jogador vai pegar uma folha dessas aqui, e vem também as regras, que eu vou explicar aqui. E o que você vai precisar além disso são de dados, então você vai precisar de dois dados mais um para cada jogador. Então digamos que eu esteja fazendo um exemplo com três jogadores, três vezes dois, seis, mais um, sete. Então eu preciso de dois, quatro, seis, sete dados para poder jogar em três jogadores. Ele é um jogo de um até quatro, tem um modo solo, eu vou explicar daqui a pouco, e em dois jogadores tem uma variantezinha que eu também vou explicar daqui a pouco. Mas você vai precisar de sete dados, cada jogador vai precisar de uma dessas folhas impressas, e você pode fazer com lápis direto, ou eu vou fazer com canetinha, que eu peguei emprestado da minha filha, que é para deixar mais fácil no vídeo aqui. Mas você pode fazer com canetinha, ou com lápis, ou com lápis colorido, tanto faz, dá para jogar o jogo de todas as formas. Aí vocês precisam pegar e decidir um jogador inicial, pelo método que você quiser. E é bom vocês terem algum marcador de primeiro jogador. Eu tenho aqui um marcador de primeiro jogador, você pode usar ele, ou você pode usar uma tampinha de garrafa, ou você pode usar um mipo que você tenha, ou você pode usar um dado de outra cor que você tenha, o marcador que você quiser. É só para não perder a conta de quem é o jogador inicial. Então o jogador inicial fica com o marcador que diz que ele é o jogador inicial da jogada. E ele vai pegar todos os dados e rolar. E após ele rolar, a gente vai fazer um draft de dados no estilo katan. Ou seja, o primeiro jogador vai escolher desses aqui todos, um dado que ele vai pegar para ele. Por exemplo, ele vai pegar, digamos que, seis aqui para ele, ok? Eu sou jogador inicial, eu peguei o dado de seis. Eu coloco o dado e separo ele aqui. Aí o segundo jogador vai escolher um dado qualquer para ele, por exemplo, ele pega o cinco. Aí esse terceiro jogador vai escolher um dado para ele, digamos que ele pegue aqui o quatro, ok? Aí ele, por último, vai escolher de novo, ok? Então o último jogador, o jogador à direita do jogador inicial, escolhe mais um dado. Digamos que daí ele escolha aqui o três, ok? Ele pegou o quatro com o três. Aí voltando no sentido inverso, cada jogador escolhe um segundo dado. Esse jogador vai escolher, por exemplo, aqui o cinco. E aí sobrou para mim o quatro ou o três. Digamos que eu pegue, então, por exemplo, o quatro aqui, ok? Excelente. Vai sobrar um dado que ninguém escolhe. Esse dado não vai fazer mais diferença nessa jogada. Aí cada jogador ao final desse draft vai ter dois dados. E com esses dois dados ele vai poder fazer duas combinações nessa matriz aqui. Então eu poderia escolher o tema do jogo com seis e o tamanho do jogo com o quatro, que daria um jogo verde, um jogo de guerra, com quatro espaços, ok? Ou eu poderia escolher um quatro tema e o seis o tamanho, que daria um jogo de estratégia com seis espaços, ok? Beleza. Digamos que eu escolha aqui seis com quatro, ok? Aí eu tenho esta forma aqui, que é uma forma verde, é um jogo de guerra, com quatro espaços. Eu vou poder desenhar esse jogo tanto na horizontal quanto na vertical. Porém, o que eu não posso fazer é mudar a forma disso aqui. Eu não posso transformar esses quatro espaços num quadradinho, por exemplo. Tem que ser quatro espaços compridinhos, ok? Então digamos que eu vá colocar esse jogo de quatro espaços aqui, ó. Daí eu venho, desenho ele, tá? Cada jogo tem um símbolo aqui, caso você não esteja pintando, né? Então você pode pegar e vir aqui e fazer o símbolo dele, no caso de guerra é um algo, né? Ou você pode, inclusive, ó, dar uma preenchida nele aqui para ficar mais fácil de você ver que esse jogo está ali, ok? Fechou. Assim que todos os jogadores fizeram o seu desenho, e daí cada desenho é simultâneo, a gente vai pegar todos os dados, trazer aqui de volta para o jogo aqui. O marcador de primeiro jogador passa para o próximo jogador, e aí ele, aquele jogador lá, vai pegar todos os dados, né? E jogar. E aí, começando com ele, ele vai fazer o draft primeiro. Então digamos que ele pegue aqui o 1, né? Aí esse jogador aqui pega, por exemplo, o 5. Minha vez. Agora eu sou o último jogador, eu escolho de uma vez dois dados. Então eu vou pegar, por exemplo, o 1 com o 3, ok? Volta para ele, ele vai pegar, por exemplo, o 6, e ele vai pegar, por exemplo, o 5. Cada um de nós vai desenhar de novo. Dessa vez eu escolho, por exemplo, um infantil 3. Eu vou colocar um quadradinho infantil. Opa, infantil é vermelhinho. Vamos pegar aqui o vermelhinho. Vou colocar o infantil, por exemplo, aqui, ok? Passa o marcador para o próximo jogador, junta todos os dados, ele rola. E assim a gente continua jogando. E quando você vai desenhar um jogo no seu tabuleiro, como eu falei, você vai poder girar ele, só existe uma regra que você não pode ir contra, que é a lei da gravidade. Você não vai poder desenhar um jogo aqui no alto, sem ter jogos embaixo dele. Por exemplo, digamos que eu estivesse desenhando aqui um jogo de... Deixa eu ver um jogo... Deixa eu pegar aqui esse estratégia, que eu estou com rosinha aqui para estratégia. Eu estivesse desenhando estratégia de 2. Olha, eu desenhei o estratégia aqui no vazio. O jogo de estratégia é o cubinho. Desenhei aquele no vazio. Isso eu não posso fazer. Ele está flutuando, esse jogo. E a Ludus é uma loja de jogos, não de mágica. Então ele não pode ficar flutuando. Você só vai poder desenhar um jogo ali, ok? Se antes... Deixa eu pegar e fazer... Digamos que eu tivesse desenhado um jogo... Não, um jogo família, não. Um jogo festivo, que é o amarelo. Se eu tivesse já desenhado aqui embaixo, antes, ok? Um jogo festivo, ok? Aí, ó... Aqui embaixo tem um jogo festivo. Eu desenhei esse jogo amarelo antes. Então esse jogo aqui foi desenhado antes. Aí sim eu poderia desenhar esse aqui, desde que pelo menos metade da base dele, pelo menos metade da base dele, esteja desenhada em cima de algum outro jogo. Porque daí ele pode estar equilibrado lá, ele não vai cair. Se não, você não pode desenhar um jogo flutuando. Eles têm que ser desenhados de baixo para cima, dentro dos respectivos nichos, né? Eu poderia sim desenhar esse de guerra, porque aqui tem uma base dividindo esse nicho. Então aí ele poderia ser desenhado direto lá em cima, ok? Beleza! Essa é a única regra sobre desenho. Fora isso, você desenha onde quiser. Não precisa ser adjacente, não precisa ser junto de jogos do mesmo tipo. Você desenha do jeito que você quiser, tá bom? E a gente continua desenhando um jogo por vez, até que algum jogador, após ter desenhado, tenha completado quatro dos cinco nichos que existem. Existem cinco nichos, assim que algum jogador completar quatro deles, a partida acaba, e aí a gente vai contar pontos. E os pontos você vai fazer de três formas diferentes. A primeira forma é pelos nichos completos, que é aqui em cima. Você vai olhar todos os cinco nichos aqui, e olhar quais você completou. E cada nicho tem uma pontuação diferente, ok? Quanto maior o nicho, maior a pontuação por você ter completado ele. Mas, além disso, se você conseguiu completar um nicho com somente um único tipo de jogo, ou seja, digamos que eu tivesse, nesse nicho aqui de baixo, conseguido colocar somente jogos infantis, né? Ok? Então eu consegui colocar aqui, ó, três joguinhos infantis, esse meu nicho aqui foi completo só com jogos infantis. Um nicho que tenha sido completado somente com jogos do mesmo tipo, vale o dobro. Então ele não valeria dois, ele valeria quatro pontos. Somo a pontuação de nichos, escrevo ela aqui. Boto ali a pontuação dos nichos, ok? Nesse hexágono. Aí eu vou fazer uma pontuação diferente para cada tipo de jogo, para cada tema de jogo. Então os jogos infantis, se eles estiverem nessas duas linhas mais embaixo aqui, eles valem um ponto cada, tá bom? Então, nesse exemplo aqui, eu teria três jogos desenhados nas linhas mais de baixo. Então eles valeriam três pontos, ok? E a parte interessante é que, digamos que eu tenha colocado aqui um temático, vamos colocar um temático, temático é azul aqui, um temático aqui, tá bom? E aí eu peguei e desenhei um infantil aqui em cima. Desenhei um infantil aqui em cima dele, um infantil de dois aqui em cima dele. Esse infantil aqui, por mais que ele não esteja completamente desenhado nas duas últimas linhas, ele vai valer um ponto. basta ter pelo menos um quadradinho dele desenhado nas duas linhas mais embaixo, porque é onde as crianças vão alcançar os jogos, tá bom? Beleza! Aí os jogos festivos. Os jogos festivos, eles querem estar no meio da galera. Então, eles querem estar ao redor de jogos que não sejam iguais. Então, para você fazer um ponto pelo festivo, eles têm que estar desenhados sem nenhum jogo ao redor dele igual. Por exemplo, este festivo aqui está adjacente a apenas esse jogo aqui de estratégia. Então, ele faria um ponto, mesmo que aqui esteja vazio. Ele está adjacente a só jogos diferentes. E aí vem uma coisa interessante. Digamos que tenha um festivo pequenininho aqui, ó. Excelente! Este festivo aqui, as paredes e bases dos nichos dividem ele. Então, esse festivo, mesmo que ele estivesse vazio aqui, sem nada em volta, esse festivo estaria fazendo um ponto. Porque não importa que tenha dois infantis aqui do lado, como tem paredes dividindo, essa adjacência não conta, ok? Beleza? Essa adjacência não conta. Então, esse festivo traria um ponto também. Aí, família. Família é interessante. Família com festivo adjacente. Os jogos de família e os jogos festivos são muito próximos um do outro. Então, as famílias querem estar perto dos jogos festivos. Então, cada jogo família que esteja ao lado de pelo menos um jogo festivo vale um ponto. E aí, existe mais uma regrinha interessante. Vamos fazer o seguinte. Digamos que família aqui é laranja. Eu vou desenhar uma família aqui, uma família de um espacinho, que é esse um jogo família. E eu vou desenhar aqui ao lado dele um outro festivo aqui de três. Tá bom? Este família está adjacente a dois festivos. Mas, cada jogo pode trazer no máximo um ponto positivo. Então, mesmo ele estando adjacente a dois, esse família adjacente a um festivo só vai ganhar um ponto de vitória. A gente vem para os jogos de estratégia. Os jogos de estratégia são o que eu chamo da coleção Aleo. Você quer ter joguinhos assim, um do lado do outro, jogos de estratégia. Coisação da Aleo, a coleção Coin da GMT. Você quer ter joguinhos de estratégia um do lado do outro e que formem uma coleção. Então, os jogos de estratégia eles falam em ponto estando adjacentes a jogos de exatamente o mesmo tipo e formato. Então, vamos pegar aqui, estratégia. Eu vou desenhar em rosa porque eu não achei uma canetinha roxa. Então, vamos dizer que eu tenho aqui desenhado um segundo jogo de estratégia aqui em cima. Um jogo de estratégia sozinho não vale nada, mas eu desenhei aqui em cima um segundo jogo de estratégia. Ok, tenho dois jogos de estratégia de exatamente o mesmo tipo e tamanho. Ok? Esses dois jogos vão me trazer dois pontos, um ponto por cada um deles. Agora, digamos que eu tenha mais um jogo de estratégia desenhado aqui. Desenho um grandão aqui. Este jogo de estratégia no momento não está me trazendo ponto nenhum. Nenhum, nenhum, nenhum. Por quê? Porque ele não é do mesmo tamanho que esses aqui. Você quer ter aquela coleçãozinha de um jogo pertinho do outro. Então, jogos de estratégia fazem pontos estando adjacentes a jogos do mesmo tamanho e tipo. Agora, se eu pegar e botar um jogo de estratégia aqui grandão, outro grandão aqui de seis, eu faria pelo jogo de estratégia quatro pontos nesse exemplo aqui. Dois por esses dois mais dois por esses dois aqui. Ok? Beleza? Excelente. Vamos lá. Os jogos temáticos. Os jogos temáticos são jogos que você vai colocar no alto da prateleira. Tá bom? Então, jogos temáticos funcionam ao contrário dos jogos infantis. Você quer ter eles nas duas últimas linhas da prateleira. Então, se eu tiver um jogo temático, temático aqui é azul da caveirinha, vou pegar e colocar um jogo temático aqui, por exemplo. ok. Ele me traria um pontinho. Por quê? Pelo menos um quadradinho dele está nas últimas duas linhas da prateleira. Os jogos de guerra. Os jogos de guerra são jogos em geral pesados, então você não quer colocar eles em cima de outros jogos porque eles podem amassar os jogos de baixo. Então, os jogos de guerra você quer colocar eles na base sem nada embaixo. Isso significa que este jogo de guerra aqui, ele está na base de um nicho. Então, ele vai valer um ponto. Já, se você pegasse e desenhar um jogo de guerra, por exemplo, aqui, não vai trazer ponto. Por quê? Porque ele está em cima de outros jogos. Se ele estiver em cima de outros jogos, ele não traz ponto nenhum. Tá bom? Beleza. Fez os pontos pelas seis categorias diferentes, aí a gente vai perder ponto também. Obviamente, tem como perder ponto nesse jogo. se você colocar um jogo maior em cima de um jogo menor, ele vai perder um ponto. E eu tenho alguns exemplos aqui. Por exemplo, este jogo de guerra, ele está em cima de um jogo família. Ele tem três espaços. Ele está em cima de um jogo família que tem um espaço e de um jogo de festivo que tem um espaço. Então, este jogo de guerra me fará perder um ponto de vitória. E este jogo estratégico aqui de seis, ele está em cima de um jogo infantil de dois. então, ele também me fará perder um ponto de vitória. Então, você vai anotar os pontos de vitória aqui para cada tema mais os pontos negativos e totaliza eles na bolinha aqui. E por último, você tem a variedade. Você quer aqui uma prateleira da Ludus que mostra jogos. Para todo mundo tem a variedade de jogos. Então, você vai ver para cada categoria, você vai escrever aqui neste triângulo quantos jogos diferentes você desenhou. Neste exemplo, por exemplo, eu teria quatro infantis, bota ali quatro. Eu teria três festivos. Eu teria um único de família. Eu teria de estratégia quatro. Eu teria temático dois. E eu teria de guerra dois. Ok? Aí eu vou olhar nesse triângulo qual que eu tenho menos. E o que eu tenho menos nesse exemplo é, por exemplo, o de família. Eu só tinha um desenhado. Então, você vai pegar a menor quantidade aqui, o menor valor desses aqui. Um deles só, né? O menor valor que você tiver aqui. E você vai multiplicar por três. Então, nesse exemplo, eu faria um vezes três, três pontos. Aí eu vou somar os pontos pela variedade, que é a multiplicação do menor vezes três, o total de pontos de cada categoria mais os pontos negativos e o total pelos nichos completos. E aí você soma aqui. Quem tem a maior quantidade é quem ganha. E se der empate, aí entre os jogadores empatados, o jogador que menos espaço vazio tiver é quem ganha a partida. Tá bom? Maravilha! E isso é o jogo para três ou quatro jogadores. Você até pode jogar com mais jogadores, tá? Só que daí você vai ter muito downtime por causa da seleção ordenada dos dados. Tá bom? Então a gente testou até quatro jogadores, vai dar uma partida relativamente rápida e você pega o jeito rapidinho. Mas se você quiser testar em mais, não tem problema. Agora, como é que você joga em dois jogadores? Eu falei que tem uma variantezinha para você jogar em dois jogadores. E a variante é em dois jogadores você vai jogar apenas cinco dados, né? E aí o que você vai fazer é que você rola os dados, o primeiro jogador, o jogador inicial, rola os dados, só que o draft não é feito daquela forma que eu falei. Então o primeiro jogador vai escolher um dado, o segundo jogador vai escolher um dado e aí volta para o primeiro jogador. O último não vai escolher dois de uma vez, volta para o primeiro, ele vai escolher um dado, o segundo vai escolher um dado. Cada um desenha. Todos os dados voltam, o primeiro jogador muda, ele vai rolar os dados e escolher primeiro, eu escolho depois, ele escolhe primeiro, eu escolho depois. Então assim, os jogadores, eles vão alternar efetivamente a escolha dos dados. Esta é a grande diferença para você jogar em dois jogadores apenas, tá bom? Beleza, e eu falei que tem uma variante para a partida solo, para você jogar sozinho. A partida solo é jogada apenas com três dados e aí você não precisa do marcador de primeiro jogador, não, né? E o que você vai fazer é que, como é que funciona? Você vai pegar, rolar os três dados e você vai escolher direto dois, que é o que você vai usar para fazer uma caixa. Então, por exemplo, digamos que eu pegue esses dois aqui, ok? Excelente, aí eu vou poder escolher qual a combinação que eu vou querer, tá bom? Só que o dado que eu não escolhi, esse dado aqui, eu reservo ele. Eu não vou rolar ele de novo, eu reservo ele. Aí eu vou pegar os dois que eu escolhi, rolo de novo e eu vou escolher apenas um desses, porque o dado que eu reservei, eu obrigatoriamente tenho que usar na rodada posterior. Então eu vou ser obrigado a usar esses dois aqui na rodada posterior e eu vou escolher um desses aqui. Escolho, por exemplo, o cinco. O seis que eu não escolhi, eu vou fazer de novo isso. Eu reservo o dado na rodada posterior eu rolo os dois que eu usei e desses aqui eu tenho que usar os seis que eu reservei e mais um desses aqui, o que eu não escolhi, reservo e assim por diante. Então sempre o dado que eu não escolho, eu sou obrigado a usar ele na próxima rodada, fazendo uma limitação das minhas escolhas, ok? Maravilha! E a partida solo termina de um jeito um pouquinho diferente. Ela vai terminar quando você conseguir completar todos os cinco nichos ou assim que você em uma rolagem não conseguir colocar com as combinações possíveis nenhum jogo na prateleira. O que, se você não planejar antecipadamente, pode acontecer logo no início do jogo, tá bom? Então você tem que tomar cuidado com o que você está travando e quais espaços você está deixando aberto para você não ficar travado e não poder colocar nenhum jogo. E a pontuação final ela funciona exatamente da mesma forma que a pontuação normal com uma adição. No jogo solo, no final da partida, cada espaço que sobrou em branco na sua prateleira vale um ponto negativo. Então você vai somar os pontos normais da quantidade, da variedade, os pontos normais dos jogos, os pontos negativos para o jogo pesado em cima do jogo leve, jogo maior em cima do jogo menor. Você vai somar os pontos pelos nichos fechados e adicionalmente você vai subtrair pontos por cada espaço vazio. E aí você vai tentar fazer a melhor pontuação possível e aí a gente tem uma tabelinha no manual mostrando quão bem você foi nessa pontuação solo. Ok? Beleza! E basicamente isso é LUDOS. Um jogo do Robert Coelho e meu que a gente fez em prol da iniciativa Amigos da LUDOS. Você vai poder comprar esse jogo direto no site da GROC. Então você compra no estilo Palio Pague o quanto você quiser para você ter os arquivos dele e poder jogar. E se você quiser também ajudar a LUDOS não deixe de dar uma olhada na campanha que está tendo de ajuda para a LUDOS. O link da campanha vai estar aqui embaixo nas descrições do vídeo. E eu tenho que agradecer muito ao pessoal da GROC e ao Luiz e ao Diego que ajudaram bastante também junto obviamente com o Robert que ajudaram bastante no desenvolvimento do jogo e na criação tanto do site de venda quanto da arte do design gráfico do jogo. Tá bom? E se vocês tiverem qualquer dúvida quanto a LUDOS não deixa de pegar e escrever a dúvida aqui embaixo nos comentários desse vídeo. Tá bom? Um grande abraço e até a próxima! Tchau!